Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e eu tô aqui pra responder um direct, gente, que eu recebi que diz o seguinte, Tati, tu pode falar sobre pessoa narcisista? Como sair de um relacionamento com um narcisista? Então, vamos lá, gente. A nossa geração, ela gourmetizou muita coisa, tá? Nós pegamos uma qualidade que já existia na face da Terra, né, dentro do ser humano que é o egoísmo, o egocentrismo, a autorreferência e gourmetizamos ela, tá? Colocamos um selo, né, de narcisista. Então, agora eu não sou mais egoísta, agora eu não sou mais autorreferente, agora eu não sou mais uma filha da puta, entende? Agora eu sou narcisista. É um transtorno de personalidade. Existe? Existe, gente, existe, né? Quando é que acontecem os transtornos de personalidade? Geralmente quando na nossa infância, né, ou algum período longo da nossa vida, a gente se expõe a muita maldade, a um ambiente muito estressante, né? A coisas realmente ruins, a coisas baixas, a coisas animalizantes, né? Quando a gente se expõe muito tempo a esse tipo de coisa, a própria infelicidade, a nossa psique, ela dá uma desorganizada, tá? E aí pode gerar esse transtorno, né, narcísico, né, que vem do mito, gente. Não sei se vocês conhecem, mas existe um mito grego chamado narciso, né? O qual o personagem, ele se olhava no lago e se encantava pela própria imagem. E ali existia um relacionamento entre o lago e ele, ou seja, entre ele e a imagem dele, tá? Então, a pessoa narcisista é a pessoa que só enxerga a si mesma no mundo, tá? Todo ponto de vista desta pessoa vem de si mesma, entende? Então, é mais ou menos assim, olha. Se o outro não está pensando em mim, ele é egoísta. Por quê? Porque eu sou o centro da face da terra, tá? Vou trazer isso para o meu relacionamento para vocês entenderem, né? Então, o que que acontece? Se o Fábio não quer fazer algo que eu quero, ele é egoísta. Que loucura! Que loucura é isso, gente? Se o Fábio não tem o comportamento que eu gostaria que ele tivesse, ele é egoísta. Estou dando para vocês um exemplo para vocês entenderem, tá? Quando a gente olha para outra pessoa e quer definir o modo de ela agir, de ela pensar, isso aí é o egoísmo, o egocentrismo e a autorreferência, tá? Eu sou o centro do universo, todo mundo está aqui para me servir. Quem não faz as minhas vontades, esse é o narcisista, tá? Que é a mesma coisa que o egoísta, que é a mesma coisa que o egocentrista, que é a mesma coisa que o autorreferente. O centro do universo está no umbigo dele, tá? Agora, como sair de um relacionamento com um narcisista? Saindo, gente. Não tem mágica. O melhor caminho é terminar sem discurso. Presta atenção. Terminar sem longos discursos, sem querer convencer a pessoa de nada. Simplesmente abra mão deste relacionamento. Deixa aí. Sem discurso. Sem querer explicar nada. Sem querer explicação. Sem querer entender. Tu não vai entender nunca. Tá? Então, quando chega uma pessoa e diz assim, ó. Olha, eu não quero mais. Ai, por que que tu não quer mais? Porque eu não quero mais. É uma decisão. Minha. Não quero mais me relacionar contigo. Eu tenho liberdade. Eu tenho escolha. A minha escolha é ficar longe de ti. Ai, mas porque tu destruiu a minha vida. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer te chantagear. Tá? Te humilhar. E tirar proveito da tua pessoa. É isso que um narcisista, né? Uma pessoa egoísta, egocentrista, autorreferente faz. Se vitimiza. Ele vai tentar te humilhar mais uma vez. Ele vai tentar te manipular mais uma vez, né? Conduzindo que a culpa toda é tua. Vai jogar tudo. A responsabilidade do fracasso da vida dele em cima de ti. É isso que vai acontecer porque é típico, entendeu? Então, o que que tu faz? Tu termina, tá? Ou presencialmente ou pelo WhatsApp. Porque, como eu digo, esses relacionamentos são um grande erro. Então, não tem problema nenhum terminar pelo WhatsApp. Olha, filho. Né? Desculpa aí. Não dá mais. Tchau. Deu. Vai sofrer? Vai. Só que deixa eu te contar um segredinho. Tu já tá sofrendo. Porque esse cara é um filho da puta. Entendeu? Então, assim, ó. O sofrimento, ele não é opcional na tua vida. Ou tu vai sofrer com esta pessoa na tua vida. Ou tu vai sofrer o terno. A dor do terno. Né? Que é normal, gente. Sente saudade até de coisas ruins. Saiba disso, né? O ser humano, ele é capaz de se adaptar a coisas horríveis. Então, é óbvio que tu vai sentir falta. Inclusive, o teu cérebro, ele tá acostumado nesse estado de, né? Nessa coisa desse estresse que tu vive. Então, ele vai... O próprio cérebro vai sentir falta desse estresse. Tá? Não é saudável. É que nem droga. Né? A gente se habitua a tá brigando. A tá estressado, sabe? A gente se habitua a tá infeliz. E depois, a gente... O cérebro sente até falta. Ó, cadê os estresses em diário? Cadê as brigas? Cadê os empurrão? Tô sentindo falta de alguma coisa. Essa vida tá muito monótona. Então, o término, né? De um relacionamento meio tóxico, né? Que a gente fala que é outra gourmetização, né? Que é um relacionamento ferrado. O término de um relacionamento tóxico, ele tem essa coisa da... Deve ser que nem um vício. Tem que passar pela abstinência. O que é abstinência? É tu passar vontade sem ter contato. Tá? Preste atenção. Como que eu termino um relacionamento? Em primeiro lugar, sem discurso, né? Sem blá, blá, blá. Ou é um zap, ou é cara a cara. Vira as costas e vai embora. Porque a pessoa só vai querer te humilhar, te usar, te manipular. Tá? Só isso. E vai passar por um período de abstinência. Porque essas pessoas, elas trazem muito estresse pra vida da gente, né? Isso gera neurotransmissores e coisa e tal. O nosso cérebro vai sentir um pouquinho de falta. Tá tudo bem. É preciso passar por esse período de abstinência, tá? Sem ter contato. Suporta a filha. Isso é que nem droga, tá? E depois a substituição. Quando ele sair, ele vai deixar um vaziozinho relacional na tua vida. E aí tu vai precisar colocar ali amigos, conhecidos, familiares, tá? Outros tipos de relacionamento. E não para de procurar alguém pra te amar, tá? Não para de procurar alguém pra te entregar de corpo e alma pra sempre. O relacionamento amoroso na vida do ser humano é essencial à nossa felicidade. Tá? Se tu não é santo, se tu não é padre, né? Que eu também não sou. Então a gente tem sim que procurar alguém pra dividir a vida. Porque é assim que a gente se completa, tá? É assim que a gente é plenamente feliz. Então, coloca ali naquele lugar um relacionamento, um laço mais forte com os teus amigos, com a tua família, com Deus, tá? E siga procurando alguém pra te entregar de corpo e alma pra sempre. É assim que tu vai sair desse relacionamento. Tá bem? Espero ter te ajudado a trazer um pouquinho de clareza mental. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.